Se tomar como exemplo o último feriado, tudo indica que a turma do levantamento de copo não se emenda. Mesmo com a legislação mais rígida, multas pesadas e ações firmes dos agentes da lei, a Polícia Rodoviária Federal registrou um aumento de 358% de embriaguez ao volante no Estado de Goiás. Os bebuns irresponsáveis e que terminam fazendo toda sorte de maluquices, morrendo e matando, se lixam para o que é certo. Talvez uma solução, já que não se importam com a multa, seria endurecer de vez e, sendo flagrado na roleta russa do Bebe Dirige, mesmo que se tenha evitado um acidente, enfiar o motorista atrás das grades, sem fiança, que seja pelo menos por uma semana. Olho no olho, já afirmamos isto neste mesmo espaço televisivo. Ninguém preconiza lei seca. Isso não funciona. Mas se o cidadão quer tomar todas e se arrebentar, que o faça sem colocar em risco o resto da sociedade. Não é pedir muito, mas para alguns em Goiás parece que sim. A Polícia Rodoviária Federal de Trânsito, que cuida do trânsito, que o diga.